Querido Romã e amigo, está o momento para a devoção de dia. Contento com a vontade de nos companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Tata Santo, Senhor Glória em um grande nome. Tata, nós está contando de uma grande obra com o abo, a raça de nossa vida. Tata, Jesus adora-nos e promessa que se nos temer e nos guarda sua palavra. Tata, ela adora-nos e certeza que o abo, o estima-nos, que este é creyente. E tanto abo, Senhor, e emes, o bem, cerca-nos e viva de nós, Senhor. Tata, nós está suplicado, cumpre-se com a promessa que há de nos vida, na nossa agradecida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesta lei foi de matutina titular, Loborice de Poder. Escribi do de Ellen White. Ave, 31 de anual. Tema, Espírito sempre está guardando. Ma e Consolador, Espírito Santo, quende etata lo manda de mi nomber, e lo siga vosso turcos, e assim vosso recordar tudo o que me avisa vosso. Juan, capítulo 14, versículo 26. Espírito Santo sempre está guardando para cumprir com sua obra de ministrar na ecoração humana. E se não que está desejado sim, propõe na mes de uma relação roupa e já cerca com Deus. E na e creyente na aqui, é promessa a Taduna, que o Consolador se vê na turco, e assim nos recordar turco. E tudo o que Cristo avisa na sua discípula, na hora que está batalha e baterá lo ordo cumprir. Pero se nos desconectamos mesmo fora de Deus, nos não pode estudiar na escola de Cristo. E agora, nós não sentimos nenhum interesse especial para a alma, para quem é Cristo a morrer. Está muito difícil para os discípulos de Cristo, para manter sua senhança na parte fora da tradição e regla de Rabinam, e escreveu e fariseu. A ensinança na qual é o discípulo, para educar para respeitar, como é a voz de Deus, está para ejercer um poder ordinarmente na mente e a forma na sentimento. E o discípulo, não pode usar uma luz vivo, iluminante, até hora que ele deseja liberar fora da influência de edição e o mandamento de gente. E a palavra de Cristo, a ordo imprimir hope profundo riba na mente e coração como é verdade, com o que é diferente e com a maneira perla não gostoso e valioso, para apreciar, estimar e para cumprir com nós. Jesus abençoe no mundo, viva uma vida santa e amor, para liga a sua herência para a igreja e o tesouro valioso que ele confia em nós. Ele acha que o discípulo é o depósito de a doctrina mais valiosa, para o ordo poner nem emanar de sua igreja, sem ordo mesclar com o erro e tradição de gente. Ela revela assumir Nanã como é luz do mundo e só de justiça. E ela promete de Donanã é consolador, Espírito Santo, que ainda é tata o manda de seu nome. Lome não lhe aboço de maneira vérfana, lome bem ser caboço, Juan 14, versículo 18. Espírito Divino, que é Redentor do mundo a promete para mandar da presença e poder de Deus. Ele não abandona seu povo do mundo, destituir de sua graça para golpear onde é inimigo de Deus e intimidar onde é opressão do mundo. Mas, ele não vai ser Canã. Querido ouvinte, guarda, que é um cita com Deus e com nós. Temanão com Deus que. Deus que. Tchau. 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 Obrigado.